Olá a todos Para quem não gostou da versão 4.4 KitKat no Moto X Tem a opção de fazer o downgrade para a versão 4.2.2 de Albin Para isso é necessário que você baixe a versão 4.2.2 deste site O link da ROM e do site eu vou deixar na descrição do vídeo Aqui tem 3 versões, essa é a primeira que foi lançada para o mercado de varejo Sem vínculo com a operadora A segunda que já contém o update da câmera E a terceira que no caso é o 4.4 Então você tem que vir nessa do meio aqui e fazer o download dela Após isso você tem que ter umas ferramentinhas adicionais Que é o ADB e Fastboot Esses arquivinhos também eu vou colocar na descrição do vídeo para fazer download Que há grandes chances de quando você fizer o downgrade Ele ocasionar aquele boot loop Que ele vai ficar naquela tela inicial da Motorola e não vai sair Esses arquivos aqui eu peguei no site do XDA E vou deixar também o link de como chegar até ele E tem algumas dicas aqui Para iniciantes desses comandos ADB e Fastboot Então primeiramente você tem que desativar antivírus Verificar a carga de bateria do aparelho Tem que estar no mínimo aí uns 50% de carga E bastante paciência Lembrando Isso aqui é uma introdução Para quem quer fazer o downgrade Somente para aparelhos Que não tem root Não tem nenhum tipo de modificação Não fiz nenhuma modificação no aparelho E eu posso certificar que funciona no aparelho comum Tá? De uso comum Sem root Sem... Sem... É... Adicionais Vamos dizer assim É... Lembrando também Que é por sua conta e risco Tá? Se der qualquer M aí É... Não venha me xingar Beleza? Então aqui Vamos pegar o aparelho Vamos desbloquear a tela aqui Ele ligado Você pode entrar no modo fastboot Tá? O que que você faz? Tem um botão power aqui Volume mais e volume menos Você aperta primeiro o volume menos E depois o power Fica segurando A hora que apagar a tela Conta aí uns 5 ou 7 segundos E você libera as duas teclas simultaneamente Pronto Já está na tela do fastboot Tá? Vamos melhorar o foco aqui Após isso Você conecta o cabo USB Olha lá O computador já reconheceu Né? É... É... Claro que se você não... Não tiver os drivers É... Do aparelho Eu recomendo você baixar eles, tá? Eu também vou colocar na... Na descrição do... Do vídeo O link pra baixar os drivers Completos Que serão usados nesse... Nesse vídeo Então Conectado ao aparelho Você entra aqui no... Nosso colega RSD Lite Vai demorar um pouquinho Pronto Carregou aqui o programa Pode ver aqui nessa tela embaixo Ele tá mostrando o tipo da porta USB e o status conectado Desses três pontinhos Onde você vai fazer O load, né? Da... Da ROM Então Vamos clicar aqui Eu vou escolher aqui, ó Você baixa ROM E descompacta, né? Após descompactar Você seleciona, né? Na sua pasta E vai ter... Dentro da pasta Da ROM Vai ter um arquivo .xml, né? Default Flash .xml Clica duas vezes E vem aqui E manda dar o Start Vamos acompanhar no aparelho Ele desconecta Ele desconecta Conecta de novo Conecta de novo Aqueles comandos... ADB e Fastboot Vai ser muito útil No caso De ocorrer o bootloop, tá? Então Quando você Você faz o downgrade É... Há grandes chances De ocorrer esse bootloop Né? Porque essa... Essa versão dessa ROM Ela não apaga os dados do cache Nem os dados do usuário Né? Então você tem que forçar Esse... Essa formatação Vamos dizer assim, né? Então por isso que é bom você ter O... O programinha aí, né? Baixado Pra não ter Nenhum tipo de surpresa aí Desagradável Eu vou mostrar também Como é que faz tudo, né? Não vai ter Muita... Muita complicação nesse vídeo, não Alguém... Né? Alguns de vocês podem estar Se perguntando por que que eu tô fazendo downgrade, né? E eu realmente não gostei da versão KitKat, né? É... Eu não consigo usar o meu... No pendrive, né? Que eu uso muito pra... Pra descarregar imagem, fotos, esse tipo de coisa É... Toda vez que eu vou... Ativar o GPS Ele aparece aquela mensagem do Google lá Que... Quer que... É... Ative lá... O... O... O rastreamento do... Do aparelho Essas coisas e tal Poxa... Eu não quero Mas toda vez que você vai habilitar o GPS Ele... Aparece aquela mensagem xarope lá E eu não vi tanta vantagem assim, né? Uma coisa que eu uso muito É o pendrive E nessa versão do KitKat Ele... Não tem... Nativo, né? Nele... Você precisa de aplicativos de terceiros E muitos desses aplicativos são pagos, né? Então... Vou... Voltar pra... 422 E... Depois da hora que sair uma atualização melhor Eu volto pro KitKat Olha lá... Ele já fez o reboot Pode ser que agora ocorra o bootloop A tela tá congelada A tela tá congelada Desligou Desligou Liga novamente Aí... É o famoso bootloop O que que você vai fazer? O que que você vai fazer? Primeiramente... Não se desespere, tá? Não se desespere Você vai... Apertar o botão de menos E o... Power Aperte... Os dois... E fica apertado Até a tela... Desligar Espera aí uns 10 e 15 segundos Ou até mais se quiser Não tem problema Não vai danificar nada Pronto... Soltei Espera aí... De novo... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Soltando... Pronto... É... O que que você vai fazer agora? Aquela reiniciada que deu É porque o... O... O programinha da Motorola Tava tentando Rebootar o aparelho, tá? Normal... Não se desespere O que que você vai fazer agora? Vai ter... Na pasta que vocês vão baixar O arquivinho que vocês vão baixar Vai ter esses 5 objetos aqui Um é o comando adb E o outro é o fastboot E esse aqui é o OpenCMD Que ele vai abrir o prompt Do... Da janela do Windows aqui, né? Do... De comando Então... Aqui você já pode fechar o... O... O programa da Motorola Pode fechar numa boa Você vai clicar Duas vezes nesse OpenCMD Pronto... Deixar ele aqui no cantinho Tá... Aqui eu fiz uma colinha E eu vou deixar os comandos também Na descrição do vídeo O que que você vai ter que fazer? Vai ter que copiar e colar Essa linha aqui, ó... Fastboot Erase Cache Fastboot Erase Use Data Então você vem aqui Copia Vamos lá... Copia carinha Editar Copiar Vem aqui na janela Botão direito do mouse Colar Certo? Certo? Após isso Você... Dá Enter Vou mostrar aqui no aparelho Vou dar Enter Pronto... Pronto... Ele já fez Você vai vir aqui também Fastboot Erase User Data Editar... Copia... Botão direito... Cola... E... Entra novamente Feito isso... Você aperta o volume Mais... Né... Selecionando a opção Normal... Power Up Ele vibrou... Pronto... Saiu do Boot Loop E... Voltou para a versão... 4.2.2 Sem crise... Sem medo... Lembrando que... Eu só... Testei... No aparelho... Sem root... Né... E... Usei a... Versão Jelly Bean 4.2.2 Aquela que já tem... O update da câmera embutido nela, tá? A outra versão... Eu vi em fóruns... Que não é bom usar... Então... Preferi nem testar... Né... Na dúvida... Vamos... Fazer o certo mesmo... Não vamos trocar o certo pelo duvidoso... Vou deixar o vídeo aí na íntegra... Sem edição... Sem corte... Sem corte... Ah... Eu... Antes de tudo eu removi... O... O... O SIM Card, tá? Que depois da hora que ele... Dá a primeira... Iniciada... Tudo mais... Ele já conecta... A linha de dados... Né... Do chip... Pra quem... É pré-pago... Isso é muito ruim, né? Pronto... Ignorar... Aceita continuar... Não... 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 Pronto... Voltou... O nosso colega... Jelly Bean... Deixa eu arrumar o foco... Aí... Beleza? Espero ter ajudado... Qualquer dúvida que tiver... Pode fazer pergunta aí nos comentários... Né... Se tiver... Dificuldade... Procure os fóruns... Né... O Fórum Moto X Brasil... Tem vários fóruns aí que... Vai ajudar você... A entender melhor... Tranquilo? Um abração... E até mais...